Se você vive numa cidade grande como eu, sabe que o trânsito é uma das maiores mazelas da vida. É uma perda de tempo total. E ajudaria a diminuir esse problema se a gente tivesse mais estradas, não é mesmo? Nem sempre. Hoje, nós vamos falar sobre o Paradoxo de Braz. Pode ser que seja melhor pedir ao governo para demolir algumas estradas. Olá, meu nome é Daniel Nunes e você está no Tenha Ciência. E o Paradoxo de Braz diz que adicionar uma nova estrada a uma malha rodoviária pode piorar o tempo que os motoristas levam para andar pela malha. Ou seja, remover algumas estradas pode contribuir para melhorar o trânsito. Essa é uma revelação surpreendente que surgiu durante o estudo de redes de tráfego e tem a ver com o comportamento individual dos motoristas. A coisa mais natural do mundo é você consultar um aplicativo de trânsito e escolher a rota mais rápida para chegar no seu destino. Embora, aqui no Rio de Janeiro, é importante também levar em conta se a rota é suficientemente segura. Mas, enfim, a busca pela rota mais rápida é um comportamento típico de 10 entre 10 motoristas. Afinal, ninguém quer passar mais tempo no trânsito se existe uma rota melhor disponível. A menos que você seja um motorista de aplicativo e tenha chegado à conclusão de que ganha mais dinheiro quando o trânsito está travado. Mas vamos ignorar essa possibilidade. O problema é que o comportamento individualista de buscar o melhor para si, no caso a rota mais rápida, pode muito bem levar a uma situação pior do que seria caso os motoristas agirem de forma cooperativa. Dá uma olhada nesse exemplo. Os motoristas querem ir do ponto início até o ponto fim. Eles têm duas opções. Ir pela estrada que passa pelo ponto A ou então ir pela que passa pelo ponto B. O primeiro trecho da estrada de cima, que vai do início ao ponto A, não é muito larga. Então ela engarrafa com facilidade e o tempo de viagem acaba dependendo da quantidade de veículos que estão passando. Digamos, o tempo de viagem em minutos é o número de veículos V dividido por 100. O resto da estrada é uma rodovia larga, com várias pistas. Então o tempo para atravessá-la não depende do tráfego, pois ela nunca engarrafa. Para ir de A até o fim são necessários sempre 45 minutos. Na rota de baixo é o contrário. O trecho de início até B é largo e dura 45 minutos de viagem. O trecho seguinte é estreito e depende do tráfego, então o tempo de travessia é V sobre 100. Vamos imaginar que existam 4 mil motoristas querendo ir do início até o fim. Eles podem ir por A ou B. Digamos que X motoristas escolham ir por A, então Y motoristas vão por B. Eles vão fazendo as suas escolhas entre as duas estradas até chegarem num ponto de equilíbrio, ou seja, numa situação na qual seja indiferente de ir por uma estrada ou pela outra. Isso vai acontecer quando os tempos de percurso nessas duas opções forem iguais, ou seja, quando X sobre 100 mais 45, que é o tempo total de percorrer a estrada passando por A, for igual a 45 mais Y sobre 100. Essa conta então mostra que no equilíbrio, X é igual a Y, ou seja, 2 mil motoristas vão pelo caminho que passa por A e 2 mil motoristas vão pelo caminho que passa por B. O tempo que eles levam é de 65 minutos para sair do início e chegar até o fim. Essa situação em que metade dos motoristas vai por cada rota é um equilíbrio de Nash, ou seja, é uma situação na qual nenhum motorista tem incentivo para mudar a sua estratégia. Por exemplo, a partir dessa situação com metade dos motoristas em cada rota, se, digamos, um motorista indo por A resolve trocar e ir por B, isso faria com que 2 mil e 1 motoristas estivessem passando pelo trecho B, elevando o tempo de percurso para a rota de baixo um 0,01 minuto. Portanto, o motorista não teria por que alterar a rota, pois isso o deixaria numa situação pior. A mesma coisa vale para motoristas indo por B. Agora vamos imaginar que a população não esteja satisfeita com os tempos de viagem e comece a pressionar o governo para construir uma nova estrada. Então, aproveitando a proximidade entre os pontos A e B, o governo decide fazer uma pequena via de mão única, permitindo que os motoristas possam ir de A até B por uma nova via. Essa via é tão curta que o seu tempo de viagem pode ser considerado como zero. O que acontece com os motoristas? Intuitivamente, a criação de uma nova alternativa ao transo dá mais opções aos motoristas. Então, o esperado é que a situação geral deles melhore, não é verdade? Mas isso está errado. Agora, cada motorista pensa o seguinte. Não vale a pena percorrer os trechos de estrada larga, pois eles levam 45 minutos. Com um total de 4 mil veículos, os trechos de estreito são sempre mais vantajosos, porque eles podem ser percorridos em, no máximo, 40 minutos. E isso se todos passarem por ali. Então, vale a pena sempre passar pelos trechos estreitos, aproveitando a ligação de A até B. Então, o melhor caminho individualmente é fazer início até A, e depois A até B, e então B até fim. Esse raciocínio se aplica para todos os motoristas. Então, todos eles vão acabar adotando essa estratégia. O problema é que quando 4 mil motoristas fazem essa rota, o tempo total de viagem será de 80 minutos. Isso é pior que a situação anterior, onde não havia a estrada ligando A até B. Você pode estar pensando, ok, então é só os motoristas voltarem para a configuração anterior. O problema é que isso não é mais possível, pois o trajeto atual passando pelas duas estradas estreitas é um equilíbrio de Nash. Os motoristas chegaram numa situação em que nenhum deles vai ficar em melhor situação se desviar da sua estratégia atual individualmente. Se ao invés de pegar a agulha para B, o motorista segue por A até o fim, o tempo total de viagem sobe para 85 minutos. Então, não vale a pena para ele mudar. O mesmo tempo de 85 minutos, ele levaria caso fizesse todo o trajeto pela rota de baixo, indo do início até B e de B até fim. Isso prova que essa nova situação é um equilíbrio de Nash. Então, motoristas interessados em maximizar o seu resultado individual não teriam incentivos para mudar de rota. Essa piora é um exemplo do paradoxo de Brás, em que a adição de novas estradas em uma malha rodoviária pode levar a uma situação de equilíbrio de Nash pior do que antes dessas adições. Ou, pensando sob o ponto de vista contrário, pode ser que demolir estradas seja uma boa política de governo para melhorar o tráfego. Uma coisa que chama a atenção é que a situação anterior de metade dos carros irem por cima e metade por baixo e que resultava num tempo total de viagem de apenas 65 minutos continua disponível aos motoristas. Então, por que eles não adotam esse comportamento? Vamos imaginar que assim que a estrada foi inaugurada, os motoristas estivessem nessa situação do equilíbrio anterior, com 2.000 indo por cima e 2.000 indo por baixo. Agora, o motorista que está em A olha o seu aplicativo de trânsito e descobre que se ele pegar a nova estrada e ir de A até B, o seu tempo total de viagem será de 40,01 minutos. Bem melhor que os 65 de antes. Como o motorista tem um comportamento de buscar maximizar o seu tempo individual de viagem, ele não pensa duas vezes, ele liga a seta e segue o resto da viagem por B. Todos os outros motoristas que estiverem em A também pensarão dessa forma. Mesmo que, digamos, 500 motoristas tenham trocado B por A, então agora são 2.500 motoristas no trecho início até A contra 1.500 no trecho início até B. Para todos esses 2.500 motoristas de cima, o melhor é pegar a agulha e terminar a viagem passando por B. A essa altura, o tempo de viagem de quem faz a nova rota por A-B é de 65 minutos, enquanto os pobres motoristas que ainda começam por início B estão levando 85 minutos no total. Então não tem jeito. Em algum momento, todos os motoristas estarão optando pela rota de cima, fazendo trecho início até A, depois migrando para B e seguindo viagem até o fim. E como a gente já viu antes, o tempo total desse trajeto é de 85 minutos. Eles mudam da situação dividida para essa de agora, porque aquela configuração não era um equilíbrio de Nash. Ela não era estável, porque os motoristas que estavam em A tinham um incentivo para mudar a estratégia e melhorar a sua situação, mesmo que os demais permanecessem em suas rotas anteriores. A mesma coisa vale para os motoristas que estavam na rota de baixo. Então a exploração dessa vantagem individual conduz de forma natural os motoristas para essa nova configuração, que é um equilíbrio de Nash perverso, pois deixa todos em situação pior, ao mesmo tempo em que não dá incentivo a ninguém para mudar, senão ficariam em situação pior ainda. É como se fosse uma versão multiplayer do famoso dilema dos prisioneiros. Aliás, na descrição eu deixei um link sobre um vídeo que eu fiz a respeito do dilema dos prisioneiros e do equilíbrio de Nash, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Então dá uma olhada lá depois para aprender um pouco mais sobre esses assuntos. O paradoxo de Braz é realmente surpreendente, e você pode estar se perguntando se isso não seria apenas um modelo matemático e realista, com um resultado curioso, mas sim aplicações no mundo real. Bem, existem exemplos reais de situações onde o paradoxo de Braz se verifica. Um estudo de 2016 observou o tráfego durante a manhã em cinco cidades mundo afora, entre elas o Rio de Janeiro, usando dados de localização de GPS dos celulares de milhões de pessoas. Os resultados mostraram que, no caso do Rio de Janeiro, 18% do aumento do tempo no trânsito pela manhã, durante a hora do rush, poderia ser evitado por um planejamento de rotas que eliminassem o efeito do paradoxo de Braz. Ou seja, a busca individual pela rota mais rápida levou a uma piora em 18% do tempo do trânsito. O problema é que é extremamente difícil convencer as pessoas de que o melhor para todos seria abrir mão da busca pelo seu bem-estar individual e pensar coletivamente. Isso aparentemente vai contra a natureza humana, e não costuma resistir a qualquer tentativa de implementação justamente por conta dessa nossa característica. Na primeira oportunidade, mudamos de rota em prol do benefício pessoal. Mas e se os governos eliminassem as rotas? Isso seria uma forma de conduzir os motoristas a uma situação de melhora. Existem casos reais em que isso realmente aconteceu. Um dos exemplos mais famosos é o da Broadway, em Nova York, que a partir de 2009 viu o trecho na Times Square ser interditado permanentemente para o trânsito, transformando essa parte da Broadway em uma travessia exclusiva para pedestres. Estudos mostram que o paradoxo de Braz operou o seu milagre na Times Square, e houve uma melhora perceptível no trânsito após essa intervenção. Então, na prática, o paradoxo pode realmente acontecer. Outro estudo mostrou que numa malha típica, e sob certas premissas teóricas, o fechamento de ruas tem cerca de 50% de chances de dar origem a uma melhora no tráfego. E aí fica a pergunta, será que os governantes teriam coragem de tomar medidas assim? De eliminação de estradas ao invés de construção? E ainda que eles tenham a coragem, será que eles vão ter o interesse? Uma última e interessantíssima aplicação do paradoxo de Braz ocorre em um sistema com molas. Dá uma olhada só nisso. Esse arranjo tem duas molas ligadas por uma corda tensionada e sustentando um peso no final. Ao mesmo tempo, tem esses outros pedaços de corda ligando as molas, uma interligando os inícios e outra interligando os finais. Essas cordas são longas o bastante para não estarem tensionadas. O que você acha que vai acontecer se a gente cortar o fio tensionado? O peso vai descer ou vai subir? Essa situação é similar à das estradas. A gente pode pensar na altura que o peso desce como tempo de trajeto. As molas representam as vias que têm tempo de travessia dependente do fluxo de veículos, já que elas esticam mais conforme o peso aumenta. Já as cordas, como não esticam com o peso, representam as vias largas com tempo de travessia fixo independente do tráfego. Então, o que acontece quando cortamos a corda tensionada? Exatamente como eliminar aquele trecho AB das estradas que faz o tempo diminuir. E o que realmente acontece ao cortar é isso. O peso sobe ao invés de cair, exatamente como ocorre no tempo de travessia do Paradoxo de Brás. Maneiro, né? Muito obrigado aos membros do canal e não se esqueça de deixar o like, se inscrever e até o próximo vídeo.